Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Keiji e moro no Japão Estou começando mais um vídeo Galera, olha onde eu tô Tô aqui na sacada E olha como é que tá bonito o dia hoje, graças a Deus parou as falhadas Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho Olha gente, não sei se vocês estão conseguindo escutar Né, aí no vídeo Mas aqui tá muito alto o barulho das cigarras Aqui no Japão tem muitas cigarras, gente A cigarra é enorme Ela é desse tamanho assim, ah, não estou exagerando Mas ela não é desse tamanho mesmo Ela é muito grandona mesmo E olha o barulho Todo dia de manhã É esse barulheiro de cigarra Não só aqui, mas em qualquer lugar Eu ia ficar escutando muito barulho de cigarra mesmo Olha Muito alto Então pessoal, hoje é Sábado, né, agora é oito Oito e pouquinho da manhã E hoje aqui da festinha da Rafa, né Da minha filha maior Pra quem não assiste aí o canal É a minha filha maior, chama Rafaela E hoje é o aniversário dela, a festinha dela, né Que é o aniversário dela foi quinta-feira E eu vou mostrar pra vocês a festinha hoje Todos os nossos preparativos aqui da festinha Espero que vocês gostem dos vídeos Se gostar, já curte aí, compartilha E se inscreve no nosso canal Então vamos lá, galera Vamos falar pra vocês agora que eu que fiz o bolo Eu que fiz os docinhos Agora eu vou enrolar os docinhos, vou decorar o bolo E vou mostrar tudinho pra vocês Tá bom? Então espero que vocês gostem dos vídeos Olha aí, galera, que dia mais lindo hoje Agora acho que vai parar a chuva e ata Não tá marcando mais chuva Mas, galera, tô com muito Vai fazer muito, muito, muito calor Agora que parou as chuvas, né E olha como é que tá hoje, ó Tá bem bonito Olha que céu mais lindo Então vamos lá, galera Correr com os preparativos Vou arrumar a decoração também Vai ser bem simples, galera Mas... Eu que vou fazer a maioria das coisas A gente vai lá buscar os salgadinhos também E é isso aí, vamos nessa Aí, pessoal Terminei o bolo agora Olha que lindo que ficou, gente A fitinha eu tive que improvisar uma fitinha Porque eu não achei nenhum laço lá bonito Então eu tive que improvisar uma A Rafa gosta de azul e de lilás, gente Olha que bonito que ficou Lilás não tinha, daí eu peguei azul Olha que bonito que ficou Ficou muito lindo Olha a plaquinha também Que eu achei ontem pra comprar, gente Eu comprei ontem essa plaquinha aqui, ó E aí eu já tinha comprado as velinhas Aí ficou bem legal, né, gente? Ficou bem bonito, né? Ficou Que não sei fazer E parece que ficou bem gostoso também, galera A massa ficou bem boa Ficou bem gostoso Bem estruturado E a gente já fez os brigadeiros É, também já fiz os brigadeiros A Amandinha ajudou a mamãe a enrolar, né, Amandinha? Passar no granulado Não repara a bagunça não, galera Que eu tô aqui na correria E agora eu vou começar a arrumar a decoração E fazer um molhinho de salsicha Porque além dos salgadinhos A gente vai fazer pãozinho com salsicha Ficou bem legal, né? Então eu vou mostrar pra vocês os docinhos também Olha, galera, os brigadeiros Tem umas quatro bandejinhas assim ali no... Vai ser pouquinhas crianças, galera Pouquinha gente Acho que vai ter só quatro adultos Cinco adultos Né? E um pouquinho só de criança Acho que vai vir umas seis, sete crianças só Umas oito Aí eu fiz uns quatro Um prato desses de brigadeiros Olha que bonitinho que ficou Comprei esse granulado diferente Aí as meninas também fizeram um saquinho de docinho Mas o Rodrigo vai lá comprar mais chocolate pra colocar E ficou bem legal, galera Gostei muito Ficou muito bom Deu certo, né? Mesmo eu não sabendo fazer A gente vai, né? Dando os pulinhos Aí fica... Dá tudo certo Pessoal, parei lá a arrumação, né? Já fiz o bolo Já fiz os docinhos É tudo pronto Já fiz o molinho de salsicha Que a gente vai fazer pãozinho com salsicha também, né? E agora a gente tá indo buscar os salgadinhos É meio longinho daqui Dá 35 minutos de casa A gente tá indo lá buscar agora O Rodrigo pediu 100 coxinhas 50 risoles 50 bolinhos de queijo 50 esfiguinha Né? Eu tô fazendo mais pãozinho com salsicha Então a gente tá indo lá buscar agora E vou mostrar um pouquinho pra vocês também Então vamos lá buscar Pra quem tem que voltar e terminar a decoração Que eu tô arrumando lá Tá ficando bem simplesinho, gente Mas tá ficando bem bonitinho Então vou gravar aqui pra vocês um pouquinho também Indo lá buscar os salgadinhos Tchau 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 Galera do céu Tchau Tchau Só que dá uma sapaiá Uma pererecaia Danada, né amor? A gente morava num lugar assim, gente Tem uma explicação assim do lado do apartamento, ó Mais que dá uma de pererequinha na escada pulando Na porta, na escada Mas eu gosto desses lugares assim, hein? Só plantação Só plantação Vire à esquerda Depois Vire à direita Galera, já chegamos aqui Tô aqui esperando aqui no carro Que a gente marcou com a mulher duas horas Já é duas e dez E a mulher nada até agora A gente tá aqui Já me ligando pra ela Falou pra esperar um pouco E tamo aqui E a gente tá dentro do carro Tá muito quente Tá trinta e dois graus, galera É um sol muito ardido O Rodrigo teve até que virar o carro Porque tava batendo sol aqui dentro do carro E agora ele foi ali na maquininha Comprar um refrigerante ali pra gente Ali na maquininha Então tamo aqui aguardando a mulher trazer o salgadinho Mas fazer o que, né? Cheio de coisa pra fazer lá em casa Rapaz, já veio trazer o salgadinho aqui, galera Ó, já tá aqui atrás O Rodrigo tá ali conversando com ele Aí o Rodrigo comprou também aqui uma Pepsi E agora vamos pra casa, galera Pra casa terminar a decoração Galera, arrumei aqui, ó Ficou bem simplesinho Mas ficou bonitinho Eu fiz essa base aqui de bexiga Pra colocar outra em cima, ó Como é que ficou legal Aí eu coloquei aqui essas bolinhas aqui na parede, ó Coloquei umas bexigas ali Ficou bem legal O bolo também ficou bem bonitinho Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui já tá os salgadinhos, ó As crianças, a maioria já chegaram, gente O Rodrigo foi lá buscar a amiguinha da Rafa Japonesa lá agora No outro prédio A outra japonesinha mora lá Um perto do prédio que a gente morava, né? Daí o Rodrigo foi lá buscar ela E aí eu só vou encher os pãos ali agora Vamos colocar a salsichinha dentro dos pães E pronto, já tá tudo certinho Só esperando o restinho das pessoas chegarem E é isso aí, galera Ficou simplesinho Mas ficou bem bonitinho Gostei bastante E aí Criançada aí, galera Tá tacando Fala oi, Thiagão Já liberamos tudo A Cris tá aí também Fala oi, Cris As crianças lavando a mão vão comer Vamos atacar agora Agora vamos cantar o parabéns, pessoal Vamos lá Ó Posso ficar aqui? Só entra, não é Senta aqui Pum Vinha Qua Pum Tu que é ir? Pum Tocca por aqui Tocca por aqui Tocca por aqui Tocca por aqui Eu não vou assistir Vou tirar foto Vou tirar foto pra ele aqui Olha aqui essa foto Tá xixi? Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Rafa! Viva! E como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tí! Bum! Rafa! Rafa! Yumi! 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 Abaixa para baixar Faz o pedido A noite já! Agora há pouco Que a galera foi embora As crianças Começaram a chegar aqui Era um meio dia Meio dia e pouquinho Tava marcado para 4 horas Começaram a chegar já Meio dia Foi a tarde inteira As crianças correndo Fazendo bagunça Brincando aqui dentro E aí o Rodrigo E aí o Rodrigo levou As crianças embora E foram embora Agora há pouco também A Cris O Alex Então agora que a gente encerrou Peço desculpas por não ter gravado mais Mas a gente começou a conversar As crianças começam a correr E aí Mas eu gravei o que pude Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Já curte aí Compartilha E se inscreve no nosso canal Um grande beijo E até o próximo vídeo Dá tchau 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 galera Até o próximo vídeo